Resumindo, chegava a época que a gente tinha ali 20, 30 caminhões parados no pátio, esperando trocar a nota, trocar o pedido, para a gente conseguir botar dentro do armazém. Aí eu falei, cara, tem um business aqui, né? Numa das reuniões com o pessoal da Alemanha, para fazer o alinhamento do planejamento estratégico, tinha uma bolinha lá, isso em 2012, tinha uma bolinha em 2020, alguma coisa, que era marketplace. E aí eu perguntei para o cara, o que é esse negócio de marketplace? Você falava muito pouco de marketplace no Brasil. E aí o cara falou, cara, marketplace é o seguinte, a gente disponibiliza a vitrine aqui da Zalando, e o fornecedor vem e coloca o produto aqui, e a gente vende e ele entrega e tal. Resumidamente, ele falou isso aí. Ou seja, eu paro de comprar. Isso, eles já estavam nessa pegada lá em 2012 já, já fazendo essa transição, já começando a trabalhar isso lá. Falei, cara, bacana. Aí foi aí onde surgiu o business da Rup6. Eu pensei, falei, cara, se a indústria hoje recebe um pedido para produzir com 20 dias, ainda manda o pedido inconforme com o que foi feito no pedido, imagina esse cara vendendo direto para o consumidor, afinal, não vai. A disrupção ia ser muito grande. E aí eu pensei, vou até um business aqui. Aí comecei a desenhar o negócio. Falei, cara, preciso montar um negócio aqui para ajudar essas indústrias a se conectar nos marketplaces que estavam vindo, a Mercado Livre começando. Mercado Livre ainda vendia mais produto usado do que produto novo, mas já vinha pivotando o negócio. Na época tinha a Casa do Bahia, que hoje a Casa do Bahia voltou a ser a Casa do Bahia, mas na época não era. Enfim, que começou a montar também o marketplace, eu comecei a olhar esse negócio. Eu fui devagarzinho, fui fazendo, chamei minha esposa, na época eu falei, eu estava no mercado, aí eu vim voltando, contando. Aí eu saí da Nafit e falei, cara, precisa voltar, eu queria voltar para a Franca. E aí eu acho que é o primeiro ponto bacana aqui de se falar, que é o seguinte, cara, eu não montei a Rup6 para vender. O objetivo de eu ter montado a Rup6 foi simplesmente para voltar para a Franca. Mas você enxergou uma dor. Sim, eu enxerguei uma dor. O Jean sempre fala, o empreendedor nato está sempre com o radar ligado. O tempo inteiro. Você está olhando em uma reunião, opa, peraí, consigo solucionar aquela dor. Sem dúvida, eu olhei a bolinha lá e perguntei para o cara, tive a curiosidade de perguntar. Você tem que ser bastante curioso e questionar. Mas lógico, aquela ambição de buscar uma coisa diferente, enxerguei um negócio diferente, enxerguei uma dor, motivado pela coisa de, pô, preciso voltar para a Franca, porque a minha família estava aqui, tentei levar para São Paulo, não se adaptou, enfim. E surgiu daí a ideia.